Pra finalizar, pra finalizar Olha o Paulinho, olha Olha o Paulinho, olha Olha esse pé de frango aí, vamos fazer o frango Ô, dá bola lá, mano Não, só porque eu chamei ele pra bater o pé, a gente animou Depois ele separa, ele posta um dos três pés Derrota Não, é